A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Porque tua rua fé Eu vou andando a pé Pela cidade bonita O toque do afoxé E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonita Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite O sol da manhã Mil voltas o mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite O sol da manhã Mil voltas o mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Verdadeiro amor Você vai onde eu vou A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Axé meu país Esperança, força, fé em nosso povo É isso que eu desejo Axé A cor dessa cidade é meu A cor dessa cidade é meu O que você vê Vamos lá Sabemos Obrigado.